Amor igual a Deus Que eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se perde Que não se perde Amor que não se perde Amor que não se perde Que não se perde Amor igual ao teu eu nunca mais verei, verei Há qualquer lugar igual que eu nunca mais verei Amor que não se merece, que não se repete Amor que não se merece, que não se repete Amor Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo tudo Agora eu sei, eu sei que eu fui embora Agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu eu nunca mais verei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais, nunca mais Nunca, 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 nunca mais terei Amor igual ao teu eu 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 nunca mais terei A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade prova que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino O coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo 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 O que é que eu vou fazer agora Se o teu sol não brilha no mim Não saio de estrelas multicolores Existe uma que eu não colori O que é que eu vou fazer agora Se o teu sol não brilha no mim Não saio de estrelas multicolores Existe uma que eu não colori Forte Sorte na vida Vire os tempos de amor Todo verbo que é forte Se conjuga no tempo Perto, longe, o que for Você não sabe a cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sabe a cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento Não há ressentimento Cada um ocupando seu lugar Não sai, não Não sai, não sai, não sai, não sai O que é que eu vou fazer agora Se o teu sol não brilha no mim Num céu de estrelas multicolores Existe uma que eu não colori O que é que eu vou fazer agora Se o teu sol não brilha no mim Num céu de estrelas multicolores Existe uma que eu não colori E aí, forte Sorte na vida Vire os tempos de amor Todo verbo que é forte Se conjuga no tempo Perto, longe, o que for Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente E como a lua que dá voltas pelo céu E como a lua que dá voltas pelo céu Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Permita que o amor invada a sua casa Coração Que o amor invada a sua casa Coração Que o amor invada a sua casa Saia, não baia, não caia Na navalha Que corta tua carne, sangra tudo Que você precisa de você Que você precisa de você Que o amor invada a sua casa Que o amor invadida a sua casa Que o amor invadido a sua casa Eu sei Eu matei Eu sei Porque o amor avião Que você precisa de você O amor invadida a sua casa Vamos falar verdade pra vocês Ei, ei, estamos aí, pro que der e vier Ei, ei, estamos aí, pro que der e vier A fim de saber, a verdadeira verdade Estamos a fim de saber, a fim de saber Você que irá parar a se manter Você que pede pra sobreviver Você que olha por toda curiosidade A fim de saber, a verdadeira verdade A fim de saber, a verdadeira verdade Estamos a fim de saber, a fim de saber A fim de saber, a verdadeira verdade Estamos a fim de saber, a fim de saber Ei, ei, estamos aí, o que der e o que é Ei, ei, estamos aí, o que der e o que é Você que corre como ladrão, tentando se esquivar da perseguição Você que corre como ladrão, tentando se esquivar da perseguição Você que anda pelo meio da rua, você que lê livros de mulher nua Você que vergonza e invisível, você que crê num todo poderoso Você que nasce, você que cresce, você que luta para se manter Você que pede pra sobreviver, você que olha com toda curiosidade A fim de saber, a verdadeira verdade, estamos a fim de saber A fim de saber, a fim de saber A verdadeira verdade, estamos a fim de saber A fim de saber, ei, ei, estamos aí, o que der e o que é Ei, ei, estamos aí, o que der e o que é Você que corre como ladrão, tentando se esquivar da perseguição Você que anda pelo meio da rua, você que lê livros de mulher nua Você que vem por usar, que me consiga, você que crê num todo poderoso Você que passa, você que cresce, você que luta para se manter Você que pede pra sobreviver, você que olha com toda curiosidade A fim de saber, a verdadeira verdade, estamos a fim de saber A fim de saber, a fim de saber A fim de saber Você vai entender, a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Que pra um pensamento é o momento Que nos leva à emoção do pensamento Ou se fica até o coração Mal ou não? Mal ou não? Mal ou não? E sei que para você chegar, verá Que atravessar a ponteira do pensar A fronteira do pensar E o pensamento é o fundamento Eu venho no mundo sem sair do mundo Eu fui para o Japão com a força do pensar Nasci pelas ruínas, separei no Canadá Subei o Himalaya, pego outro campo Vou a imaginação que vai você viajar Estou sem lento, estou com o mentor Meu passaporte aviso em todo o meu tempo Acorda meu Brasil pro lado, vou te pensar Depois no peito aviso em todo o meu tempo Você precisa saber o que passa a queirante Troca, eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer E o pensamento é o fundamento Eu ganho no mundo sem sair do mundo Eu fui para o Japão com a força do pensar De um pensamento Pra nunca mais esquecer Ainda sorri pelo canto Ainda sorri pelo canto E você ri pelo canto E você ri sem saber Que aqui eu fico chorando Aquela semana em Berlim Aquela cidade é celestial É celestial Toda aquela semana em Berlim E Berlim não viu o nosso amor A saudade se intensifica Tudo lembra nosso amor por aqui E eu visto muitas maravilhas Mas não brilham sem tua presença Ainda sorri pelo canto Ainda sorri pelo canto Ainda sorri pelo canto Canto Oh, lá, 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 lá E você ri sem saber Que aqui eu fico chorando As nuvens do céu de Berlim, escrevem teu nome Quando o vento passa por elas Eu continuo rodando, procurando encontrar Coisas que me façam lembrar mais de você Aqui em Berlim O que é meu irmão, eu sei o que te agrada E o que te dói, e o que te dói É preciso estar tranquilo, pra sonhar dentro do espelho Repetir O que é, o que é, o que é, o que é Eu sei que for, eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra vida Onde quer que vá, eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz O que é meu irmão, eu sei que te agrada O que é meu irmão, eu sei o que é O que é, o que é, o que é, o que é Pois bem pra vida Vendido, encontro, na vida, amigo É tão forte quanto o vento quando sopra Tanto forte que não quebra, não importa Pode crer, pode crer, que eu tô falando de amizade É tão forte quanto o vento quando sopra Tanto forte que não quebra, não importa Pode crer, pode crer, que eu tô falando de amizade Na rir Ah, perigo Que vamos parar Se o bom de viver é estar vivo Ter amor, ter abrigo Ter sonhos temos tidos pra cantar Armas no chão Flores nas mãos Mas se o bom de viver é estar vivo Ter amor, ter abrigo Vivendo em paz, prontos pra lutar O soldado da paz não pode ser derrotado Ainda que a guerra pareça perdida Pois quanto mais se sacrifica a vida Mais a vida e o tempo são os teus aliados O que vai ser que eu estou falando de amizade O que vai ser que eu estou falando de amizade O que vai ser que eu estou falando de amizade E a vida é estar vivo O soldado da paz não pode ser derrotado Ainda que a guerra pareça perdida Pois quanto mais se sacrifica a vida Mais a vida e o tempo são os seus aliados Muita vida Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas Mas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Ei, 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 ei A vida ensina o tempo, traz o tom Pra nascer uma canção, com a fé do dia a dia, encontro a solução, encontro a solução. Quando bate a saudade, eu vou no mar, fecho os meus olhos e sinto você chegar, você chegar. Piscicou, 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 quero acordar de manhã do seu lado, e aturar qualquer babado. Vou ficar apaixonado, do que eu sei aconchegado, ver você cumprindo, estou vendo, é tudo o que eu quero pra mim, tudo o que eu quero pra mim, quero, quero acordar de manhã do seu lado. Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo o fogo, toda vez que eu penso em lidar. O meu amor O meu coração 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 Música Não tenho nada com isso, nem vem falar Eu não consigo entender sua lógica Minha palavra cantada pode espantar E a seus ouvidos parecer exótica Mas acontece que eu não posso me deixar Levar por um papo que já não deu, não deu Acho que nada restou pra guardar Do muito ou pouco que houve entre você e eu Música Música Canto somente o que pede pra se cantar Sou o que sou, eu não dou a pílula Tudo que eu quero é um acorde perfeito, maior Com todo mundo podendo brilhar no cântico Canto somente o que não pode mais se calar Em outras palavras sou muito romântico Canto somente o que não pode mais se calar Em outras palavras sou... Canto somente o que não pode mais se calar Canto somente o que não pode mais se calar E nem sequer ouvi falar teu nome Canto somente o que não pode mais se calar A lua e eu Caminhando pela estrada Eu vou limpando em todo o sol Vejo pegadas Mas não são as suas Eu sei, eu sei, eu sei O tempo faz eu lembrar você Solhas caem mortas como eu Quando eu olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está você Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, jogos de amor são pra se jogar Mas por favor não venha me explicar O que eu já sei, o que eu não sei O nosso jogo não tem regras nem juiz Você não sabe quantos planos eu já fiz Tudo que eu tinha pra perder eu já perdi Seu exército invadindo meu país Se quiser lembrar Se quiser jogar Me liga, me liga Mas sei que não se pode terminar assim O jogo sai que nunca chega ao fim Recomeça a cada instante A cada instante Eu não despaço muita coisa É só uma chance Pois no meu quarto eu retrato na estante Quem sabe um dia eu passe pelo meu alcance Como ia ser bom se você deixasse Se você lembrar Se quiser jogar Me liga, me liga Ainda Que eu falasse a língua dos homens Que falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom Não quero mal Não sente inveja Ou se envaidece O amor é o fogo Que arde sem se ver É ferida que dói E não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina Sem doer Ai amor Que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É um não querer Não mais que um bem querer É solitário andar por entre a gente É um não contentar-se de contente É cuidar do que se ganha em se perder É estar-se preso Por vontade É se vir a quem vence o vencedor É um ter com quem nos mata A lealdade tão contrário É o mesmo amor Estou acordado Todos dormem Todos dormem Agora, agora vejo empatia Mas então veremos É só o amor É só o amor É só o amor É só o amor Sem amor Eu nada seria É só o amor É só o amor Meu mundo você é quem faz Com música, letra e dança Com música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é Quem lança, lança mais e mais Só vou te contar Um segredo Não, 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 nada Não, nada de mal Nos alcança Pois tendo você meu brinquedo Nada machucar Nem cansa Então não venha me dizer O que será Da minha vida Vida ou sem você Noite de frio Um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Tão bom Chamar Yeah 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 Põe os meus olhos em você Se você está A dona dos meus olhos é você Caminhão no bar Guia desses olhos sem te ver É como o chão, o chão do mar Eu ligo Eu ligo Eu ligo o rádio, a filha, a TV Só pra você Me escutar Que a nova música Que a nova música eu fiz Que eu fiz agora Pois meus olhos sem te ver Eu ligo o rádio, a filha, a filha, a filha, a filha Eu ligo a 50 A bola E eu ligo o rádio, a filha, 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 eu fico Tu merda nell'o float Vem, 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 e grita o que você quiser, que eu vou gritar também. Vem, 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 e grita o que você quiser, que eu vou gritar também. E abraça uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia, meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar, pra chover de emoção trovejar Ai, se libertou, clareou muito mais, se encantou pela cor lilás Pra tá na luz do amor, céu azul, eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só, e gente pra ver e viajar no seu mar de rai Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só, e gente pra ver e viajar no seu mar de rai Oh! 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 Oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Disparo contra o sol, sou forte por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou o cara Cansado de comer na direção contrária Sem pó de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Sabe que ainda estão rolando os dados Porque o tempo não para Dias sim Eu vou sobrevivendo sem o arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Mas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro refletir o passado Eu vejo museus cheios de grandes novidades O tempo não para Todo mundo espera uma coisa De um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite Todo mundo espera uma coisa De um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo espera uma coisa Todo mundo espera uma coisa Todo mundo espera uma coisa Todo mundo espera um sábado à noite Todo mundo espera um sábado à noite E o tempo que voa como o vento não sente Minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi Só me interessa voltar pro ponto de onde parti Posso ser segunda, terça e quarta-feira Nem aí, e na quinta e na sexta o tempo parece repetir Quando o sol do último dia ameaça se despedir É que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair Todo mundo espera uma coisa de sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer soar Todo mundo sem ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar A semana passou num pisca de olhos Eu não perdi o tempo que voa como o vento Não sente Minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi Só me interessa voltar pro ponto de onde parti Posso ser segunda, terça e quarta-feira Nem aí, e na quinta e na sexta o tempo parece repetir Quando o sol do último dia ameaça se despedir É que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer soar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer soar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Sábado à noite tudo pode mudar Sábado à noite tudo pode mudar Tem os dias que eu acordo pensando e querendo saber De onde vem o nosso impulso de sondar o espaço A começar pelas sombras sobre as estrelas E de pensar que eram os deuses, astronautas, astronautas E que se pode voar sozinho até as estrelas Ou antes, ou antes de tempos conhecidos, conhecidos Vieram os deuses de outras galáxias Ou de um planeta de possibilidades impossíveis, impossíveis E de pensar então que somos os primeiros seres terrestres Pois nós herdamos uma herança cósmica É, erraria, erraria, erraria E, erraria, não é American E, erraria, erraria, o mundo é� Mas tudo você passa e eu vou atrás O mal do dia a dia já nem lembro mais Me mata minha sede e cura minha dor Cê entende o que eu falo, mas não peço Mas também não precisa me responder Está na tua cara, não dá pra esconder A nossa história parece um filme Que assistimos a semana passada E não feliz isso é normal Realidade muito mais virtual Não tem ressentimento, pois contigo aprendi Que desse amor não podemos fugir Carta e sobra, mesa não podemos negar Mas é perfeito, mas eu quero é jogar Mas quando você passa e eu vou atrás O mal do dia a dia já nem lembro mais Me mata minha sede e cura minha dor Cê entende o que eu falo, mas não peço Nós também não precisamos responder Estar na tua cara não dá pra esconder O problema é que você perdeu a pose É tudo que você perdeu a pose É tudo igual a pose Que assistimos na semana passada Final feliz, isso é normal Realidade muito mais virtual Não tenho sentimento, pois contigo aprendi Que desse amor não podemos fugir Cata só da mesa não podemos negar Nada é perfeito, mas eu quero é jurar Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Do outro lado de lá Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Brasil jamais, cabro Sou brasileiro, sou muito feliz Ouvi seu nome muito além de Paris Saímos pra tocar, fomos pro lado de lá América, Europa, de que tanto ouvi falar Ouvi muitas histórias, mundo novo é aqui Terra das maravilhas, de Esmeralda me queimou Tocar com o Sique Marley em Miami foi legal Todas as potências do reggae mundial Então eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Pro outro lado de lá Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Brasil, Jamaica E Jimmy Cliff na baixada, uma hora não estalou Que na Jamaica, em Montigo, bem Numa favela ele viu nascer o rei Sua mensagem que muito nos marcou Pois reggae quando bate você nunca sente dor A síntese e o rei que o mundo encantou A síntese e o rei que o mundo provou Que a liberdade e a sapiência A sapiência São peças-chaves pra maior inteligência Então eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Pro outro lado de lá Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Brasil, Jamaica Um grande sonho a se realizar Reggae Brasil, visto louco pra tocar Chapa, hengues, bato, bato, bando, spi Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Sinto muito, mas tenho que partir Freaking 80, from outer chain Sweet reggae music, grita and the way If you love it, let it rule, you don't make no heart of order Turning spear on the great block of oro What a sensation is well, vibration Music, the greatest communication Love, Pablo, Moses, and mighty diamond Have you listened to the group of your meditations? Vivo na bachada, uma hora nos falou Que na Jamaica, em Montigo, vem Numa favela, ele viu nascer o rei Sua mensagem, que muito nos marcou Pôs o rei, que quando bate, você nunca sente dor Assim dizia o rei, que amou e cantou Assim dizia o rei, que pro mundo provou Que a liberdade e a sapiência A sapiência São peças-chaves pra maior inteligência Lá no meio da bachada, um dedo do Brasil Olhando pela loja e para o céu que se abriu Vivia no barraco que seu pai lhe deu Essa era a vida do Johnny Pico O que ele aprendeu, ele aprendeu a vida E tocava sua guitarra como ninguém Carregava sua guitarra como um filho seu Animada a multidão no balanço do trem Até o maquinista se envolvia também Ali todos sabiam que nascer o rei If I go, go, go Johnny Johnny be good tonight Yeah If I go, go Johnny Johnny be good If I go, 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 go Johnny Johnny be good tonight If I go, go Johnny Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch representing Mi 番号 living Terima Pra entender, pra entender Tem que dar moleque Tem que conquistar alguém Que a consciência leve Pra entender, pra entender Tem que dar moleque Tem que conquistar alguém Que a consciência leve A semana sem que tudo vem Há semanas que é seco a curar Há selvagens que são do bem A sequência do filme muda Milhões de anos nos podem curar O que alguns segundos da vida podem representar O ele é a criança, sincera condição Fazendo a vida como o sol nos traz O sol nos traz Você sabe, um sentimento não traz Você sabe, um sentimento não traz E você sabe, você sabe, você sabe Um sentimento não traz Você sabe, um sentimento não traz Dizem que guarda um bom lugar pra mim no céu Logo que eu for pro belelé A minha vida só eu sei como guiar Pois ninguém vai me ouvir se eu chorar Mas enquanto o sol puder arder Não vou querer meus olhos escurecer Pois eles querem meu sangue Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto sozinho Meus inimigos tentam sempre me ver mal Mas minha força é como o fogo do sol Pois quando pensam que eu já estou vencido É que meu ódio não conhece o perigo Mas enquanto o sol puder brilhar Eu vou querer a minha chance de olhar Pois eles querem meu sangue Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto sozinho E eu vou lutar pra ter as coisas que eu desejo Não sei do medo, amor pra mim não tem preço Serei mais livre quando não for mais que eu ouço Do que vivendo com a corda no pescoço Mas enquanto o sol no céu estiver Eu vou fechar meus olhos quando quiser Pois eles querem meu sangue Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto sozinho Só se eu estiver morto sozinho Verão o meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto sozinho Só se eu estiver morto sozinho Santo Salvador Baixar Seja como for Baixar Nossa direção Flechar Nosso coração Puxar Pelo nosso amor Achar Os muros da prisão Alvaro Estrela És-te uma ilusão Estrela Es-te uma ilusão Esta lá 것 Estrela Pachalá, Pachalá, Santo Rorixá, Pachalá, chuva, laser, gás, bicho, planta tanto faz, brecha, faça-se abrir, deixa nossa dor fugir. Extra, entra por favor, Extra, entra por favor, Extra, abraça e canta, abraça e o temor. Eu, tu e todos no fundo do fundo Tememos o nosso futuro É ter e todos os santos Valeiros, livrais-nos Se tempo escuro Claro, 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 claro Amor que eu, eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se perde Amor que não se perde Amor que não se mede Amor que não se mede Que não se repete Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se perde Que não se repete Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais Nunca mais terei Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca mais terei Amor igual ao teu Amor igual ao teu Eu nunca, nunca, nunca mais terei Amor igual ao teu Nunca mais terei Nunca mais terei Amor igual ao teu 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 Amor igual ao teu